Vamos agora conversar rapidinho com o nosso professor que é assessor da coordenação do curso de direito da FEP Dr. Francisco Fernandes, meu caro Dr. Francisco, é um prazer recebê-lo, bom dia É um prazer estar aqui mais uma vez, bom dia nessa rádio, líder de audiência Por isso que nós constantemente estamos aqui trazendo boas notícias Porque a abrangência do seu programa faz com que a população venha de forma contumais aos nossos eventos Vamos lá falar das coisas boas da FEP Falou bonito, hein? Agora, como nós tínhamos prometido a outra vez Nós íamos detalhar um pouco sobre o anunciar a oitava semana jurídica É isso aí, oitava semana jurídica Programação já está pronta? Programação pronta, tudo pronto, tudo preparado Para você, meu amigo, que mora em Itajubá e que mora na região Comparecer é de graça, 0800 Venha a crescer o seu conhecimento cultural Teremos palestras do mais alto nível do Brasil Pois é, o que me chamou a atenção é os títulos das palestras Então eu queria que você desse uma pincelada aí nos temas Vamos lá Segunda-feira, dia 27 do 4, nós teremos o professor Carlos Forte O tema dele será Todos contra a Pedofilia Esse tema é um tema que está sendo debatido, inclusive no Congresso É um tema muito polêmico e muito atual Será muito importante para todos estarem aqui Outro na terça-feira, doutor Eduardo Olavo O tema MP e investigação criminal Doutor Eduardo Olavo foi promotor do Carandiru no tempo da Revolução do Carandiru Então terá muito conhecimento jurídico para vocês debulharem nesse dia Também no dia 29 do 4, teremos doutor Luiz Flávio Gomes Dono, criador e instituidor do curso LFG Ele vai falar sobre corrupção e pilhagem do patrimônio público Tem solução? Isso é uma boa também Tema ótimo, né? Várias CPIs que estão acontecendo Então ele vai abordar todo esse tema E claro, é o Luiz Flávio Gomes E para trazer Luiz Flávio Gomes não é fácil O homem tem uma agenda recheadíssima Teremos no dia 30 o doutor Luiz Fernando Valadão Nogueira Com o tema Atividades, Atualidades no Direito de Família Doutor Luiz Valadão é advogado na comarca de Belo Horizonte É um dos membros da Advocacia de Minas Gerais Essa palestra também será de grande conhecimento para todos vocês Onde as pessoas poderão ter mais detalhes sobre esses temas E que temas teremos? Porque foram vários, né? Isso, no dia, começa segunda-feira, compareça na FEPP Segunda-feira agora, próxima semana Segunda-feira próxima, no Salão de Eventos da FEPP Começa às 19h, é de graça Precisa fazer inscrição? Na hora, faz inscrição na hora Não precisa inscrição antecipada Agora, é limitado ao pessoal da área jurídica ou é aberto ao público? Todo o público, tem só 900 lugares A vontade para quem quiser Ou seja, não vai faltar lugar É para todos que quiserem assistir as palestras As informações sobre essa semana jurídica, elas podem se encontrar no site da FEPP? No site da FEPP ou 3629-8400 Departamento Jurídico da FEPP ou NPJ www.fep.br Então tá aí, sucesso, boa sorte, nós vemos lá Beleza E você também, amigo, não esqueça de fazer sua inscrição para pós-graduação em Direito Começa neste sábado Pós-graduação em Direito Processual Perfeito, tá aí Professor, doutor Francisco Fernandes, foi um prazer revê-lo Igual, muito obrigado É um prazer estar aqui, sempre divulgando grandes e boas notícias da FEPP Verdade Conversei aqui com o doutor Francisco Fernandes Que é o assessor da coordenação do curso de Direito da FEPP Divulgando a oitava semana jurídica É um prazer